Reúna os amigos, traga toda a família, venha saborear as delícias da Estação Siqueira Galeteria. Aqui você conta com uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-los. Na hora do almoço você vai encontrar grandes variedades, galetos, carnes nobres, tudo feito na brasa, além de guarnições, saladas, pratos especiais, frutos do mar e muito mais. E à noite pizza, hum, pizzas tradicionais e especiais. Estação Siqueira Galeteria, Rua Siqueira Campos, 117 Loja C, Copacabana. Informações pelos telefones 22360864 ou 22360730. Estação Siqueira, o lugar certo que você procura. Abertura 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 Abertura